Então, gente, aí eu voltei aqui pra falar pra vocês que a receita que vocês quiserem, eu gravo, tá bom? Qualquer receita, aí semana que vem eu vou postar aqui no meu vlog a receita de... Ai, como é que é o nome? Eu esqueci! Oh, pera aí. Mousse de chocolate. Lembrei, vai ser mousse de chocolate. Eu vou fazer pra vocês, tá bom? E não esqueçam de assar o pão de santa ceia em 25 a 30 minutos no fogo de 180 graus. No forno de 180 graus. Obrigado e até mais. Curte e comenta a sua receita que você quer que eu faça. Tchau!